Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 11 e versículo de número 28 que diz assim Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular O mestre chegou e te chama Ela ouvindo isto, levantou-se de pressa e foi ter com ele, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra A palavra do Senhor nos diz que Maria, ao escutar que Jesus estava chamando ela Ela foi com pressa, aleluia Ela sabia, aleluia, que o mestre tinha algo para fazer Ela sabia que o mestre, aleluia, rabastudecanta, moveria de alguma forma aquela situação Deus me trouxe aqui para te dizer, por mais impossível que a situação esteja Jesus está chamando você para resolver o que eu faço, irmã Você vai depressa, você vai se levantar a partir de hoje, assim diz o Senhor Você vai voltar à vida de oração, você vai voltar a jejuar, você vai voltar a ler palavra Você vai voltar a ouvir louvores, você vai voltar, aleluia, a frequentar a casa do Senhor Porque Ele tem coisa grande e firme para fazer na tua vida Quando Jesus chega no cenário de Marta e Maria Não foi para ficar olhando ou lamentando a morte de Lázaro Mas foi para mudar, foi para transformar Ele está dizendo, eu chego no teu cenário Eu chego para mudar, eu chego para transformar Por isso você está hoje, a partir de agora, em nome de Jesus Se levantando de pressa, pois o mestre te chama Pois Jesus está te chamando E quando Jesus chama para mudar, é para transformar Ele está dizendo para você, eu sou mesmo Deus Que cheguei no cenário de Marta e Maria Quando parecia que não tinha mais jeito Chegando lá, mandei, dei ordem Com que removessem a pedra E dei uma ordem, dizendo Lázaro, sai para fora Ou seja, morte, solte Lázaro Ou seja, arabaste tudo, decanta, arabanha Tudo que estiver prendendo Lázaro E solte agora, porque eu estou ordenando A ordem de Deus chegando para a tua vida Há ordens de Deus chegando para a tua casa Mas para que você receba Você precisa se levantar como Maria E de pressa ter com o mestre E de pressa agradar o coração de Deus Comece a partir de agora A colocar o melhor louvor Comece a partir de agora a se levantar Aleluia A orar, a buscar, vai tomar o teu banho Vai fazer aquela comida boa Dizendo, Espírito Santo, me ajude Aleluia, cuidar da minha casa Cuidar da minha família Rabaste tudo, decanta Vai cuidar da tua esposa Deus está dizendo É tempo de se levantar Não é tempo de ficar prostrado Eu sei que situações deixaram você dessa forma Eu sei que você chegou nesse nível Aleluia Porque você passou por frustrações Isso aconteceu com Marta e Maria Elas foram frustradas Aleluia Os olhos humanos Para elas não tinha mais jeito Mas a Bíblia diz que Jesus chegou Mudou, transformou o cenário delas O mesmo Jesus que viu a frustração de Marta e Maria Ele também contemplou a tua frustração Não pense que Jesus é indiferente à nossa dor Que Jesus não vê aquilo que a gente passa Não Ele vê, ele sabe E ele chegou para mudar Quando Jesus chega no quarto dia Ele chegou para transformar mesmo Lázaro ressuscitou Tudo aquilo que estivera morto Abaixo do decanto Trabalha na tua vida Tudo aquilo que estava na tua história Aleluia Por um triz Abaixo do decanto Trabalha para acabar Deus está chegando para transformar Há uma transformação da parte de Deus Há uma mudança de vida Há uma mudança de cenário Mas para isso você precisa se colocar de pé Pessoas através da palavra estão se levantando Maria estava prostrada Aleluia A ponto de que as pessoas iam para sim consolá-la Porque ela estava de uma forma Acredito que inconsolável Acredito que chorava muito Abaixo do decanto Tanto que quando ela se levanta e vai ter com Jesus O povo que estava com ela vai atrás com medo Aleluia Mas a Bíblia diz que ela se levantou Mesmo na sua dor Deus está dizendo para você Mesmo em toda dor que você está vivendo Mesmo em toda luta que você está passando Mesmo em todo vale que você está enfrentando Escolha se levantar Porque Deus escolheu transformar a tua vida Jesus te chama Qual vai ser a tua intenção O que você vai fazer Você vai fazer como Maria Em nome de Jesus Vai se levantar de pressa E vai ter com Jesus Porque ele é o único que pode transformar essa situação Tu sabe do que Deus fala Ele é o único que pode Ele vai mudar essa história Por isso se levante a partir de hoje Porque Deus chegou para mudar a tua história Que Deus te abençoe